Oi, oi pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar resenhando pra vocês a minha chapinha. Pra quem não sabe, é a Titanium Blue da Britânia. Muita gente me pergunta sobre ela, eu já tenho um vídeo de resenha dela aqui no canal, mas tá super antigo, gente, super! A qualidade tá horrível! Eu, nossa, eu não mostro, não explico nada direito pra vocês. Então eu vim dar uma atualizada, né, sobre ela pra vocês, até porque também chegou muita gente nova. Então hoje eu vou estar resenhando ela pra vocês, o meu cabelo tá aqui escovadinho, então eu vou mostrar tudo sobre ela pra vocês, tá bom? Se você já gostou da ideia do vídeo, já vai deixando o seu like aí pra mim, porque é muito importante. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu coloco aqui todas as semanas. Me siga aqui no meu Instagram e também não deixe de visitar o meu novo canal de vlogs, que é o primeiro link aqui na descrição. Então é isso, sem mais delongas, vamos lá pra essa resenha. Então, gente, eu até prendi aqui o cabelo pra ficar melhor. Vamos começar a falar da chapinha, né? Bom, essa chapinha aqui, a Britânia de Tânio Bluey, eu paguei nela, primeiramente, eu vou falar aqui sobre o preço que eu paguei nela. Eu comprei ela pela internet na época, faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho ela, gente, eu acho, meio a dois anos. Eu comprei ela pela internet, pelo site das Casas Bahia. E na época, eu paguei nela R$70,00. Hoje, eu acho que ela tá um pouquinho mais cara do que isso, pelo que eu pesquisei. Mas na época, eu paguei nela R$70,00, tá? Então, aqui ela tá fechadinha desse jeito, como vocês podem ver. É porque ela tem uma travinha aqui, ó. Olha aqui a travinha dela. Aí, você aperta isso daqui, ela abre. Pra você fechar, você aperta ela, você fecha. Aí, aqui do outro lado, você aperta a travinha, ela fica fechadinha desse jeito, ó. É muito bom pra você guardar, pra não quebrar, né, essas perninhas dela aqui e ficar bem compacta. Então, eu gosto muito aqui dessa travinha que abre e fecha ela. E, pra quem gosta também, ela tem esse cabo, ó, que gira R$360,00. Então, o cabo nunca fica embolado conforme você vai passando a chapinha no cabelo. Porque isso também era algo que me incomodava muito, né, as chapinhas antigas. Que não tinha esse cabo rotatório aqui. E você ia passando, ia dando cada desenrolada no fio. Que no final, quando você acabar, tava tudo embolado assim o fio. Então, essa aqui também é bacana, porque ela tem, ó, esse cabinho aqui giratório. E o cabo dela aqui é bem reforçado, então muito difícil de arrebentar, de descascar ou algo do tipo. Isso aqui também foi algo que eu gostei muito nela, que foi o caso desse cabo dela aqui ser muito forte, gente. É realmente muito forte. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tamanho da chapinha, né? Então, o tamanho dela, ela me parece ter uns 25 a 30 centímetros de comprimento, assim. E, assim, de largura, ela me parece ter de 4 a 5 centímetros. Ela não é muito grossa. Como vocês podem ver, ela é bem fininha mesmo, tá? Aí, aqui na frente, ela é assim, ó. Ela tem, é, aqui escrito Titanium Blue, aqui nessa parte. Aqui diz, desligamento automático. Isso daqui, gente, é o ledzinho que mostra quando ela está esquentando e quando ela já está quente. Isso aqui é muito bom pra você saber quando já tá na hora de você passar a chapinha no seu cabelo. Não liga com essa manchinha aqui, não, porque fui eu que fiz, tá? De esmalte. Pra diferenciar. Agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte de dentro dela. Eu vou destravar ela aqui. Vamos falar aqui sobre uma coisa muito bacana que tem nela, que eu gosto demais. É o controle de temperatura. Aqui, ó, a gente pode ver que tem a rodinha com o controle de temperatura da chapinha. Isso aqui é muito bom e é muito importante ter pra você saber a temperatura que você tá passando no seu cabelo, né? Então, aqui tem todas as temperaturas. Aqui vai de 100 graus até 220 graus Celsius. Então, ela esquenta muito mesmo. Muita disso, pra ela aquecer até 220 graus Celsius, ela pode sim ser utilizada pra fazer procedimentos químicos, como progressiva, como botox, eczema roquina. Então, assim, ela é ótima pra isso. E aqui, ó, aqui dentro, ela é de titânio, gente. Então, isso ajuda muito também em procedimentos químicos. Caso alguém queira utilizar ela para os procedimentos químicos, ela super dá certo. Porque ela é ótima, tá? Foi uma das melhores chapinhas que eu já usei. E o que eu acho legal também, daqui dentro, as placas dela ser de titânio é que não descasca de forma alguma. Eu tinha uma chapinha antes dessa, que aqui dentro eu acho que era de cerâmica, não sei. E descascou tudo, gente. E ficava, na hora que eu passava, ficava arrebentando os meus fios. Essa daqui, isso não ocorre. Ela é de titânio, é lisinha assim e não descasca. Aqui dentro, ó, tem o liga e o desliga. O cabo dela é médio, não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Ele é ali na medida, tá? Olha só o cabo dela. Na medida. E é isso, gente. A qualidade dela é ótima, eu acho que vale super a pena, sim. E agora vamos para a utilização dela aqui no meu cabelo, pra vocês verem o brilho que ela dá e o alisamento também. Aí, ó, aqui ela já tá ligada, ó, e fica piscando. Não sei se tá dando pra vocês verem, que o ledzinho tá piscando. Calma aí. Ó. Ele fica piscando assim até atingir a temperatura que você escolheu. E olha, ela vai piscando. Quando ela para de piscar e só fica acesinha, é porque já tá na temperatura correta e já pode passar no cabelo tranquilamente. Então, gente, aqui eu peguei uma mechinha, ó, bem pequenininha, bem fininha mesmo. E eu vou tá passando a chapinha nela agora, pra vocês verem, a chapinha já esquentou. Ó, eu vou passar aqui, rente, a minha raiz. Ó, e vem descendo. O bom dela é que ela desliza pelo nosso cabelo, gente. Olha só como que ficou a mechinha. Ela desliza. Olha só como que ela deixa a mecha bem lisinha. Olha, agora eu peguei aqui uma mecha maiorzinha, mais grossinha. Vamos ver aqui. Como ela se comporta, ó. E o bom dela é que ela pega bem rente a raiz, gente. Isso é muito bom. Eu gosto muito desse detalhe nela. Porque ela pega realmente muito rente a raiz. Então, isso é muito, muito, muito bacana. Então, ó. Como que ficou as mechinhas que eu já passei. E eu não preciso ficar passando várias e várias e várias vezes. Uma, duas vezes no máximo que eu passo, a mecha já fica super lisinha. Como vocês podem ver aí como que está. Eu vou passar aqui um pouquinho. Aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês mais aqui em cima. Que eu acho que vai dar pra vocês perceberem melhor. Então, gente. Eu já fiz aqui um tantinho bom. E olha só como tá ficando o resultado. É realmente muito satisfatório o resultado que essa chapinha traz pro nosso cabelo. Vou pegar aqui uma mecha fina. Eu gosto de passar a chapinha com mechas bem fininhas. Tá? Às vezes isso aí pode ajudar. Mas aí depende do gosto de qualquer um. Mas mesmo se for mecha fina ou grossa, ela alisa super bem. Olha lá. Então, gente. Finalizei a chapinha já. E olha só o brilho que ficou nesse cabelo. Gente, realmente. Olha só como que ela deixa o cabelo bem soltinho, gente. Olha isso. Como que ela deixa o cabelo brilhoso, lisinho. Olha só. Eu amo demais o efeito dessa chapinha. Olha isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui a raiz. Olha isso. Olha isso. Então, gente. Como vocês viram aí, a raiz fica extremamente lisinha também. Olha aqui. Olha só esse brilho, gente. Como que o cabelo fica lisé, remô. Como que o cabelo fica soltinho. Olha só. Que coisa magnífica. Olha isso aqui. Meu pai amado do céu. Que cabelo liso é esse. Extremamente liso, gente. Ó. Eu amo demais essa chapinha. Eu deixo meu cabelo extraordinário. Como vocês acabaram de ver. Deixa um brilho muito bom. Um liso muito bom. Não sai arrebentando fios. Então, sim. Foi um ótimo investimento que eu fiz. Sabe? Eu não me arrependo. E quando essa daqui estragar, eu vou pra outra do mesmo modelo. Da mesma. Porque realmente eu amo muito essa chapinha. Como vocês podem ver. Eu espero aí que a resenha tenha ajudado vocês a se situar sobre essa chapinha. Saber um pouco mais sobre ela. Tá bom? Eu espero realmente ter ajudado aí vocês. Tá? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu like. Que é muito importante. Também não esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra você não perder nada. E também de visitar lá o meu novo canal de vlogs. Tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Um beijão pra todos vocês. E até o próximo vídeo.